Fala galera, WP Dicas na área. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou ensinar para vocês aí como fazer uma tabelinha eficiente, como vocês viram aí no vídeo. Primeiramente, vocês tem que fazer aquele macete que eu ensinei lá no vídeo, como aprender a tocar a bola. Vocês vão segurar o L1. Como eu uso o analógico, eu vou apertar a setinha para cima. Porém, se você usa a setinha, é só apertar o analógico para cima segurando o L1. O macete galera, é o seguinte, tabelinha, você sabe a tabelinha de L1 e X. Porém, tem um macete aqui para você fazer um toque mais colocado, que é segurando o R2. Então, a tabelinha vai variar também do passe, ou seja, vou apertar L1 e X e dependendo do ângulo do jogador, vou apertar só triângulo. Vamos lá então, L1 e X, o jogador já passa, L1 e X passou, L1 e X de novo, L1 e X, L1 e X, o jogador passou. Porém, no final ali, eu apertei o R2, que foi um passe mais colocado, ou seja, eu aconselho vocês a usarem aí o R2 para dar um passe mais colocado. Então, vamos lá de novo, L1 e X, sai tocando, o jogador já sai correndo, L1 e X, sempre L1 e X, passou de novo, L1 e X. Lembrando, galera, R2 e triângulo, viram só, mandou o toque lá na cara do gol. Beleza galera, esse aí é o ensinamento que eu uso para vocês, porém, em nenhum momento que eu vim ali com o jogador, eu vim correndo. Ou seja, eu não seguro o R1, que é o botão que faz o jogador correr. Vamos lá novamente, X, o jogador passou, L1 e X, L1 e X, de novo, L1 e X. Lembrando que aqui eu não estou usando nenhum macete de driblar, galera, L1 e X, já na cara do gol apertei R2 e triângulo. Ali ele perdeu o gol, mas aí vai depender da sua pontaria. Beleza galera, quem gostou do vídeo aí, deixa seu like, compartilha para geral, e mesmo você que não é inscrito, pode deixar seu like aí para o vídeo ficar mais visto aí e para ajudar o canal e também ajudar a divulgação, beleza? Então, até o próximo vídeo galera, valeu, tchau e fui!